Fala um pouco dos elementais das pessoas que não conhecem. A gente tá falando tudo um pouquinho, gente, mas a gente vai fazer o especial com a Liliane Ferlin. Logo, logo, se Deus quiser, ela tá voltando pra TV Galáctica aí. Isso, o convite tá feito há mais de três anos, gente. É verdade. É que eu passei também pelos sintomas, né? Então eu não tava fazendo nem live, nem tava com vontade de fazer. Por quê? Porque eu tava com tontura, com enjoo, tem estufamento, então a gente tem dor nas costas, não tava muito boa pra fazer live, né? Mas assim, em questão dos elementais, eu falo que eles são os guardiões da natureza, né? Então tem os duendes, tem as fadinhas, tem os elfos. Então eu cheguei a ver elfos dentro da mata. Elfos, eles são um grandão, um gigante, tá? E eu cheguei a uma época que eu entrei em ágata e eu dei de cara com um elfo. E tinha um ser falando comigo que ele, olha só o que ele me mostrou dentro de ágata, ele me mostrou um ovo gigante verde. Que quando eu falei, meu Deus, o que que é esse ovo gigante verde? Ele falou, o ovo quer dizer a nossa fonte de vida. E eu continuei, quando a gente deparou com, o elfo olhou numa árvore, ele tava atrás da árvore, ele me olhou. Que aí que eu vi que ele tava lá. E aí no final dessa dessa passagem que eu tava conversando com uma pessoa que eu não enxergava, eu só vi o elfo. Ele me mostrou uma máquina. Uma máquina totalmente evoluída. Que a gente poderia curar todos nós em questão de células. Na verdade, na época, eu queria até tipo, conseguir fazer aquela máquina, sabe? Mas que na verdade ela tava em holografia lá. E eu não sei se tem a ver com essas camas Mad Bat que tá chegando agora, né? Sim. Tudo, como que fala? Tecnológica. Altamente tecnológica de cura. E eles me mostraram isso mais ou menos nos anos 90. Viu? Desculpa, você lembra de Volta para o Futuro? Então, né? Que ele fala com a Alexa e a Alexa saiu agora. Era em 95, né? 80 e pouco. Bom, te cortei, mas continua aí. A energia é maravilhosa. Tudo que a gente viu lá atrás como ficção, a gente sabia que tinha algo a ver no futuro. Quem é sensitivo, mesmo eu, na época pequena, eu tinha essa... Como que fala? Vim o insight na minha mente não é só ficção. Isso vai acontecer no futuro. E que agora muito mais forte nós vamos dar um salto gigantesco para altas tecnologias. E todo mundo tem que estar preparado para isso. Só que, o que está acontecendo agora na Terra? Nós temos que ser trabalhados no nosso deserto da alma, que está acontecendo agora na transição planetária. Nós temos que trabalhar nossos traumas, trabalhar nossos corpos, que está acontecendo com o Sol, com a gente. Por quê? Porque as pessoas têm que estar preparadas para entrar nessa frequência. é uma frequência de luz. Então, para a gente entrar nessa alta tecnologia. E é o que vai acontecer com todos nós. Por isso que a gente tem que não entrar no medo por causa das doenças ou por causa de qualquer outra coisa. Porque agora a gente tem que elevar a frequência para a gente poder entrar nessa quarta e quinta dimensão, que vai ser totalmente alta tecnologia. E não está longe, não. E você acha que os seres vão se comunicar, está muito perto deles se comunicarem com a gente, que não somos sensitivos? Então, o que acontece? Não depende só deles, depende de nós, tá? Porque eles estão para todos, não existe esse ou aquele privilegiado. Nunca existiu. A pessoa que quiser entrar em contato com os seres, ela tem que estar em alta vibração. Ela não pode estar na frequência do medo. Ela tem que estar totalmente elevada. Então, você tem que ser alegre, você tem que ouvir músicas, você tem que pensar positivo, você tem que mudar o padrão mental, não se deixar envolver por obsessores, mas isso que emcomanda você é você mesmo. Então, os seres não podem mudar a nossa cabeça. Quem tem que mudar somos nós. Então, a partir de agora, todo mundo tem que elevar essa frequência, porque eles, sim, vão aparecer para muita gente fisicamente. Na verdade, não seria nem fisicamente, vai ser holograficamente.